14 de dezembro de 2016, na propriedade da Universidade do Rio Grande do Norte de Natal, com o nome do ativo do colaborador, com o nome do Pacífico Ferreira. Temos colaboração 28, referente ao anexo 28, sobre recebimento de créditos em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pagamento de propina, agentes públicos estaduais, Lairo Marges, Ezequiel do PT, Delcindo Amaral, André Couto Cinelli e Edson Girô. Pode falar sobre isso? Não, doutor. Só um pequeno histórico, doutor, é o seguinte. Na região centro-oeste, mais especificamente nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e no que não é centro-oeste, é norte, mas tocando fins, a CBPO, que é uma empresa pertencente à organização, ao Grupo Odebrecht, é quem atuava nesse mercado. Então, eu tinha procuração para responder pela CBPO também. Então, pela CNO, construtora no Odebrecht, com o Grupo Odebrecht, com o Grupo Odebrecht. Então, em 1999, havia pagamentos pendentes do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, junto à CBPO, assim como ocorreu lá, relatei já, no Marém. Esses pagamentos, esses créditos, essas pendências, se referiam à execução de obras. Tanto no Mato Grosso do Sul, foi a rodovia 030, entre Indápolis e Lagoa Bonita, um contrato de 1986, firmado entre a CBPO e o departamento de estrada de rodagem do Mato Grosso do Sul, o DER-Sul, como também haviam prédios junto ao estado do Mato Grosso, decorrente de obras executadas na rodovia MT-010, junto ao departamento de estrada de rodagem do Mato Grosso. Portanto, eram valores que estavam pendentes e nós precisávamos ter uma solução para isso. Então, eu designei o engenheiro Pedro Iano, diretor de contratos, a minha subordinada, para que buscasse uma solução para realizar a solução dessa tendência. Com relação ao estado do Mato Grosso do Sul, tinha sido firmado, em 2004, um acordo decorrente de uma ação judicial promovida pela CBPO contra o estado. Então, assim como lá no Maranhão, aqui também tinha uma ação judicial e tinha, inclusive, um acordo firmado. E o objetivo era receber esse valor devido. Era de qual obra? Do Mato Grosso do Sul, da MS-030. Certo. O governo anterior não tinha pago aí? É. Foi firmado em 2004. Em 2004, né? A obra foi de 1986. 86. Então, em 2004, foi firmado este acordo. Em 2004, respondendo a pergunta do senhor, o governador do Mato Grosso, do Sul, era Zeca do PT. Era Zeca do PT. É. Essa ideia não estava prescrita, não? De 86? Não. Não. 86 foi quando a obra foi executada. O contrato foi de 86. Essa obra se prolongou por anos. Ela não foi concluída em 86. Então, eu não me recordo, mas imagino que foi lá pelos anos 90. Mas tinha uma ação. Uma ação judicial. A referidação havia sido julgada procedente, o que motivou a celebração do acordo judicial, no qual foi ajustado o pagamento do débito em algumas parcelas. Embora o pagamento do débito tenha sido parcelado, não houve quitação integral. Então, esses pagamentos, para serem feitos a CBPO, em grande parte, dependiam de recursos a serem repassados pela União ao Mato Grosso do Sul. E, depois, mais na frente, eu explico que repassados eram esses. Esse assunto chegou a ser tratado pelo nosso presidente à época, o Dr. Marcelo Oquebrecht, com o então ministro da Fazenda, o Sr. Antônio Palocci. Não sei os termos do tema que foi discutido entre ambos, mas esse assunto foi mencionado em um dos e-mails que foram coletados. Se fala sobre esse assunto, de uma agenda que o Dr. Marcelo Oquebrecht teve com o Dr. Palocci. Ele já tinha um codinômio que foi conhecido na época? Na época, qual era o italiano? Italiano. Isso consta no e-mail. Pelo que o Pedro também me relatou, a principal justificativa dos governos, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, para não quitar esses débitos, era justamente a falta de repasse do governo federal com relação aos créditos que esses estados tinham junto à União. Isso era as justificativas que tanto à época dava o Sr. Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Zéca do PT, com o então Sr. Governador do Estado do Mato Grosso, o Dr. Kleinman. Essa tendência de repasse de recursos se referia, assim me relatou o Pedro, a custos assumidos por esses dois estados, pagos por esses estados, referente à aposentadoria dos servidores públicos, pagas desde a divisão dos dois estados. O Estado do Mato Grosso era um Estado só e foi dividido, então havia uma pendência do pagamento, do repasse que deveria ter sido feito pela União para o Estado e não foi feito. Então, claramente, me relatou o Pedro, que isso ficou como sendo uma condição. Ora, se a União repassar esses créditos, nós teremos condições de pagar aos senhores esses créditos que os senhores têm. Com isso, foi criada uma comissão especial, formada por agentes públicos dos dois estados e do governo federal, com o objetivo de discutir e apurar os valores, efetivamente, devidos pela União aos Estados. Você imagina o trabalho que era isso, quer dizer, pega desde o Rambuera, quando foi dividido há muitos anos atrás, levantado o que foi pago, era um trabalho de pesquisa e de averiguação. Nós não interferimos nessa nomeação desses membros, dessa comissão especial, mas, como vou relatar aqui na frente, houve pagamento de propina a esses agentes, no sentido de que fossem incentivados a fazer esse trabalho. Eram trabalhos que foram feitos com muita dedicação, e varavam noites e fins de semana, para poder, o quanto antes fossem levantados esses valores, mais rápido seria o encontro de contas com o governo federal, mas, na sequência, nós teríamos direito a receber esses valores pendentes. Mas recebem dois. Nós vamos não, eu vou dizer agora. Ah, tudo bem. Aí veio o segundo, na sequência, que é o pagamento de propina a agentes públicos estaduais. Essa comissão especial, como assim era chamada, foram, esses serviços foram executados, principalmente no ano 2006. Se eu vejo aqui, o que foi dito anteriormente, em 2004, é que foi feito o acúmulo. E que ficou esse tempo todo, dizendo, eu só pago se eu receber. Se eu receber, eu tenho que fazer esse trabalho. Aí, se eu receber, eu pago. E ficou roubando, até que chegou a essa solução da Constituição da Comissão, e que os trabalhos foram intensamente executados durante o ano 2006. Bom, aí os recursos da União foi, então, se concluiu esse trabalho, se constatou quais foram, se concluiu entre o governo federal e os governos estaduais o valor, efetivamente, devido aos estados, isso foi acordado, foram assinados documentos, não sei exatamente explicar que tipo de documento, mas foi isso, foi oficializado. E, a partir daí, os recursos foram repassados da União para o governo dos estados, e o governo dos estados pagando aos dois créditos. Eu quero fazer aqui uma retificação. No estado do Mato Grosso do Sul, o contrato era com a CDPO. No estado do Mato Grosso, era com a CNO. Era com o todo o Roberto de Brecht, porque era o contrato mais recente, já era a CNO que já atuava no estado do Mato Grosso. Bom, então, feito isso, e mais na frente eu vou detalhar esses pagamentos, o Pedro também ficou acordado que o pagamento a esses agentes públicos estava condicionado ao recebimento dos créditos atrasados, tanto pela CNO como pela CDPO. Os pagamentos foram realizados através do nosso Departamento de Operações Estruturadas. O próprio Pedro Leão, por minha autorização e conhecimento, é quem fazia a programação, lá com a equipe do Sr. Iberto Silva. E eu vou aqui, na sequência, detalhar, conforme o Pedro me trouxe, o nome desses servidores e os valores que foram pagos. Você quer dar uma parada? Não, aí não, é, tem uma opção, porque aqui já é, aí, depois é no terceiro. Pelo estado do Mato Grosso, foram pagos, o nome é Sr. Edmilson José dos Santos, ele era secretário adjunto do Tesouro Estadual. O código de nome dele era Coflinho, e foi pago a ele R$ 330 mil, entre, no período de 2006 e 2007. O outro agente público era o Sr. João Virgílio, do Nascimento Sobrinho, que era procurador-geral do Estado do Mato Grosso, e membro da comissão, o código de nome dele era Careca, e ele também recebeu R$ 330 mil, entre 2006 e 2007. O terceiro era o Sr. Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, procurador do Estado do Mato Grosso, o código de nome era Manhojo, e ele recebeu R$ 330 mil, entre 2006 e 2007. E pelo Estado do Mato Grosso do Sul, foi o Sr. José Miguel Milé, ele era membro da comissão especial, não está especificado qual era o cargo dele, o código de nome era Palha, e ele recebeu R$ 82 mil e 500 no ano de 2006. Isso era o que eu tinha a relatar sobre esse caso. Agora, vai ter precisado respirar para poder... Então, vamos tirar o final da parte 1, depois eu ia dar uma pergunta. Essa comissão não era formada por mais pessoas, não? Não, pelo que me foi dito, eram essas pessoas e tinham representantes do governo federal, que eu não sei quem era. Aqui só foi relatado aqueles, eu acho que deveria ter, esses foram os únicos que foram... que receberam propina. Quem tinha conhecimento do pagamento dessa propina? Fora essas pessoas que receberam e fora o complexo Aldebrecht? Eu não sei explicar, não sei se eu sei. O governador, os governadores sabiam? Não, pelo que Pedro me relatou. O Antônio Palocci tinha informação, sabia dessa... Acredito que não. E quem é que sugeriu dar essa propina? Eles pediram para mim? Ou foi uma forma de incentivá-los a acelerar o... Essas informações... O doutor Pedro Dião, ele é também um colaborador, não é isso, doutor Marcelo? Sim. Eu acho que ele deve ter trazido isso no relato dele, que ele está fazendo colaboração e que está... Possivelmente vai entrar nesses detalhes, vai detalhar mais nesses... Entender como é o nome dele? Tudo bem. Minha coisa, qual foi o valor que a... Aldebrecht recebeu, eu vou dizer, lá nesse segundo momento... Tudo bem, tudo bem. Sem mais perguntas. Alguma pergunta? Aí, o senhor, não existe a primeira parte que tem de colaboração?